Música E participa nesta manhã conosco num bate-papo sobre o seu trabalho como legislador e suas perspectivas e ideais frente à Câmara Municipal de Ibitinga. Bom dia, vereador Leopoldo, seja bem-vindo. Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes da Rádio Ibitinga. É uma satisfação, uma felicidade muito grande para mim, Daniela, estar aqui mais uma vez tendo essa oportunidade de conversar com a população ibitingense. Muito bem. Comenta com a gente aqui sobre esse papel do vereador. Como é que o senhor interpreta, neste momento que está sendo vivido da sua primeira legislação, todos esses dias frente a esta função que é tão importante e de relevância para a comunidade, onde muitos, principalmente os seus eleitores, esperam o melhor do seu trabalho. Então, como você vê esse papel na sociedade? Olha, Daniela, eu posso falar em poucas palavras sobre a importância do papel do vereador. Eu até acho importante isso porque muitas pessoas acabam se confundindo. Acham que o vereador tem o mesmo papel do que o prefeito. E, na verdade, são poderes distintos. Quem faz a arrecadação do município, ou seja, arrecada os impostos e administra o município com esses impostos, é o prefeito. A Câmara tem um papel diferente. O prefeito tem um papel administrativo. A Câmara tem um papel fiscalizador, ou seja, ela fiscaliza de que forma que o prefeito utiliza esses recursos a fim de que evite com que haja irregularidades. E ela também tem um papel importante que é legislar, que é votar os projetos de lei de iniciativa do prefeito, como de iniciativa dos vereadores também. Mas aí tem um detalhe. O vereador, ele não pode propor um projeto de lei que gera gasto para o município. Porque quem arrecada os recursos e administra o município com esses recursos é o prefeito. Então, o projeto de lei, ele se torna inconstitucional. Então, isso acaba limitando um pouco a função, a atribuição do vereador. Eu costumo dizer, Daniel, que a administração, ou melhor, a cidade, ela é o reflexo do seu gestor, o reflexo do seu administrador. Uma forma com que o vereador, ele pode participar mais ativamente da administração diretamente, é quando o prefeito, ele envia para a Câmara Municipal os projetos de lei orçamentária e a Câmara apresenta as emendas. Eu, nesse sentido, tenho cinco emendas aprovadas, duas estão em vigor esse ano, e eu gostaria, e três vão entrar em vigor o ano que vem, e eu gostaria de falar um pouco sobre elas. Muito bem. Já que o senhor apresentou na Câmara essas emendas, considerando que o senhor participa como um dos membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, justamente onde a PLO acaba sendo direcionada, na proposta de apresentar emendas, o projeto da PLO para 2015, que já se encontra em vigor das diretrizes orçamentárias aplicadas para o município, possui duas emendas de sua autoria, uma de número 5 e uma de número 12 do ano passado, e encontram-se aí vigorando, e dentre a tratativa de cada uma delas, uma fala da destinação, a Secretaria de Saúde, de um projeto de atenção básica na área oftalmológica, e a segunda emenda fala da destinação, junto à Secretaria de Esporte e Lazer, da quadra para a sua reforma da quadra de esportes na Vila Isolina. Como se encontram com as suas emendas, como se encontram vigorando estes projetos, e a ativação destas ações junto a estes setores? Veja bem, no início do meu mandato, Daniela, eu fiz um questionamento para o Samis, e questionei qual era o número de pessoas que aguardavam por uma cirurgia de catarata e glaucoma. Eu não me recordo exatamente o número, mas era um número alto, eram mais de 400 pessoas que esperavam por uma cirurgia de catarata e glaucoma na fila do posto. E essas cirurgias de catarata e glaucoma, elas eram custeadas apenas com o recurso do SUS. O município não tinha um programa que destinava recurso próprio para esses pacientes. Preocupado com isso, eu entrei em contato com o Hospital do Olho, em Araraquara, e conversei com a responsável lá. Ela me disse, olha vereador, nós fizemos uma proposta para o município de Bitinga, para fazer um convênio entre o município e o hospital, nós cobraríamos o mesmo valor que o SUS nos paga, que é um valor bem menor do que realmente custa uma cirurgia de catarata. Uma cirurgia de catarata você vai pagar aí em torno de uns 5 mil reais, né? O SUS paga em torno de 600 reais aproximadamente. Bom, e com isso eu tive a ideia de quando chegasse a LDO na Câmara, eu apresentasse uma emenda criando um programa de atenção básica oftalmológica direcionando um recurso para esses pacientes. Daria para fazer aproximadamente 50 cirurgias. Não resolveria o problema, mas ajudaria a amenizar. Recentemente, eu fiz um requerimento questionando o SAMIS, se esse recurso, porque essa emenda está em vigor esse ano, se esse recurso já estaria sendo utilizado. A resposta foi que não, que o município estava conseguindo suprir a demanda. Bom, mesmo assim eu vou acompanhar essa emenda até o final do ano, porque ela está em vigor até o final do ano, e vou cobrar para que ela seja utilizada, porque ela foi criada com esse propósito. A outra emenda, Daniela, que se trata da reforma da quadra da Vila Isolina, essa é uma reivindicação antiga já da população do bairro da Vila Isolina, é um bairro muito populoso, e ali existe uma quadra poliesportiva, que infelizmente ela está abandonada há anos. Desde o início do meu mandato, eu cobrei a reforma daquela quadra, o local já está perigoso, porque os vestiários estão destruídos, ali infelizmente os usuários de drogas estão utilizando o local, e a noite acabou se tornando o local perigoso. E eu comecei a cobrar da Secretaria de Esporte para que fizesse a reforma do local. E a resposta foi sempre que a Secretaria não tinha recurso, porque de fato a Secretaria de Esporte tem um orçamento muito baixo, muito limitado. E depende justamente de recursos que são previamente planejados de acordo com a PLO para o ano seguinte. Justamente. Então, pensando nisso, eu só vi uma maneira de fazer a reforma daquela quadra. Era apresentar uma emenda também na Lei de Diretrizes Orçamentárias, criando ali uma previsão orçamentária, destinando esse recurso para a quadra da Vila Isolina. Já conversei com o Secretário Municipal de Esportes esse ano, ele me falou, Leopoldo, assim que eu tiver a possibilidade, eu vou iniciar a reforma da quadra. A população da Vila Isolina está aguardando, Daniel. Muito bem. Vereador Leopoldo, algumas outras emendas já estão sendo apresentadas, recentemente foram aprovadas. Eu acho que rapidamente dá para o senhor pincelá-las, no sentido de falar o teor de cada uma delas. São três emendas importantes que vigorarão, na verdade, para 2016. Sim. Daniel, uma dessas emendas é uma reivindicação do Corpo de Bombeiro, que eles têm também um orçamento muito limitado, que é repassado para eles. Inclusive, eles procuraram o prefeito, procuraram a Câmara e já vieram até aqui, na rádio, sugerindo a criação de uma taxa para eles. Todos sabem bem disso. Eles necessitam muito de uns equipamentos que são os IPIs, que são os equipamentos de proteção individual. E o município, por lei, tem a obrigação de fornecer esses equipamentos para eles. A Câmara, por prudência, decidiu não criar taxa para não criar mais uma taxa para a população pagar. O que eu fiz? Eu, sabendo da necessidade, ao mesmo tempo, do Corpo de Bombeiro, também apresentei uma emenda destinando um recurso de R$ 100 mil, aumentando o orçamento deles, para que no ano que vem eles tenham a possibilidade de receber do município esses equipamentos. No mesmo sentido, Daniela, eu também fiz uma outra emenda para os funcionários do Almoxarifado, que também necessitam desses equipamentos, porque o trabalho deles também tem um certo grau de periculosidade. E também apresentei uma outra emenda destinando um recurso para a construção de uma cobertura lateral pelo lado de fora do posto de saúde do centro para abrigar aquelas pessoas que vão todos os dias ali esperar por uma consulta médica logo de manhãzinha. Infelizmente, se está chovendo, se está garoando, as pessoas ficam expostas ali ao mau tempo. Então, no ano que vem, essas três emendas vão entrar em vigor e vai estar lá uma previsão orçamentária para cumprir essas três emendas. Nós conversamos nesta manhã com o vereador Leopoldo Gabriel Benetácio falando um pouco sobre o seu papel na função de vereador para o município de Ibiting, sem sombra de dúvida, diversos projetos, emendas apresentadas em vigor, entrarão no ano que vem também com propósitos muito importantes em diversas áreas para o município, sem sombra de dúvida. Foi uma conversa muito produtiva e eu gostaria de agradecê-lo. E deixo a sua mensagem final aí, um minutinho para a gente, para os seus eleitores e os munícipes de Ibitinga. Obrigado, Daniela. Infelizmente, a gente não tem tempo para falar muito aqui. Eu gostaria de falar muito mais, mas eu queria agradecer a você, agradecer ao pessoal da rádio, por essa abertura que você dá aqui para nós, o Poder Legislativo, vir aqui falar um pouco do nosso trabalho. Quero parabenizar vocês também por esse trabalho que é muito importante, de relevância para a nossa sociedade, que é levar a informação aos munícipes. E queria dizer para a população ibitinguense, para o meu eleitor, que eu vou continuar até o final do meu mandato, trabalhando, me empenhando, porque é o que eu gosto de fazer. Vou fazer isso até o último dia do meu mandato na Câmara Municipal. Agradeço a Deus todos os dias por ele ter me dado essa oportunidade de ser vereador por Ibitinga. E quero desejar um bom dia a todos os ibitinguenses, que Deus abençoe a todos, que abençoe a nossa cidade de Bitinga. Muito obrigado, Daniela.